Tá doidona, tá chapada, forte vez, DJ Bredo, DJ Cleitinho, tá gravando, alô Paulinho da PG, tô só de passagem Sem direção, só um batinho pra pista do pião, já é dele, fazendo as coisas, naturalmente as coisas acontecem Tranquilizar, positividade, desistir, não esquece que essa noite a nossa noite promete Não vai acabar com o casa, samba, toque, rap, rap, eu me falo no som Me desculpa rapaziada, vamos ver o começo, é assim ó Sem direção, só um batinho pra pista do pião, já é dele, fazendo as coisas, naturalmente as coisas acontecem Tranquilizar, positividade, não esquece, não esquece que essa noite a nossa noite Não vai acabar com a tucada, samba, funk, rap, rap, no imbago do sol Acabar até o uísque, pega acompanhado, ele vai de um setem, as mulheres As mulheres, depois que bebe, faz e acontecem Ela perde a linha e senta no colo As mulheres, depois que bebe, faz e acontecem Ela perde a linha e senta no colo Ela perde a linha e senta no colo De bebida da feira Duvido que ela aberta Nunca vai longe ela, com a tua que vira Ela grita, ela fica louca, mas ela não quer sair Isso é coisa desses caras E os moleque te encosta E os moleque... Uma boa noite a todos Uma satisfação tá presente E é o seguinte Esse é a minha noite jovem 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 Eu já quis ver umas na pequena Só para lá, mas nem no top Pode chamar a cara lá, mas quem já tá rodado Já eu nem só o sol Depois de acima da hora, dá pra manipular E o banho da rua, eu sou do Parado, ninguém vai ficar Mas o sol do templo, não vai nozinha É que quer vir com a voz do sonho É que tá sem vontade Acho especialista, rodeando de tipo Abregóia e ser Casado na vida, moleque pesado chegou A parede a tal Ela tem o passe marquinha A mulher, tem banho de apureza A mulher tá feliz A mulher tá feliz Faz com que eu não votar Ela se abusa comigo Tá doidona, tá chapada E tem que eu tenho amante Doida de escutar, mas tá trago Amante fala que a amiga Saiba que o espinho da louca Com isso não se ilude É uma roupa de Jesus Fica que o espinho da louca Deixa ela ir no shopping Deixa ela caspar Deixa ir pro país Mas tudo que o filho da fião é minha irmã Encontrei uma que gosta de mim, encontrei uma que gosta de mim, pode encerrar uma da rota Encontrei uma que gosta, encontrei uma que gosta, e o Brasil já nos vem no centro E eu lembro, eu já vi busquei na favela, eu tô no alto e também na topo O jogador te pediu, comprei aqui no restaurante e pediu, beleza da monta, santa lenta é, com girabate e pediu A rodoa dela que é o brilho, a rodoa é, mas a rodoa ficou com o piscidãozinho, eu não pedi o camarote Quer ser comigo, usa da rock, se cansa da ponte, se põe bem, melhor esmola da leira que sobe, final de semana Mas eu daqui já te comprei, adorei, não sei não da noite, fechinha da doidona, tá chapada, tá milhão, tem tequila aí Comprei uma que gosta de mim, e comprei uma que gosta de mim, pra deixar ela da hora Mas comprei uma que gosta, e comprei uma que gosta, e pra deixar de um jeito certo Rapaziada Rapaziada O que a bandida gosta, agora eu vou te dizer, camarote bebida, tenta sorrir, camarote bebida Mas o que a bandida gosta, agora eu vou te dizer, camarote bebida, tenta sorrir, faz camarote bebida Faz inteligente de esquerda, o que a bandida não pega o banque, ela pensa que é, mas a rap que é a bandida Seu carro, deu boto, curto, deu treta, deu bubu bubu, seu machinho, copi na outra, abandono Já mandei você, champanhe garçom, pode ver se as caça, seu papo é caixonada, chama Seu papo é caixonada, vem assim ó O que a bandida gosta, agora eu vou te dizer, camarote bebida, tenta sorrir, camarote bebida Aquele pique, é bem assim que a gente dá Comboção, madeira, rola, na praia, na praia, na praia Hoje é difícil, nessa história eu fui vazio É bem assim, comboção E nessa história eu fui vazio, hoje eu posso te contar E se quebrou esse moleque, que é dançou, que era da pá Depressiva e casar, só porque eu namoradei Faz muito dia pra dia Fez eu a minha solteira de barrilhinha As lindas, as lindas, tá solteira, mas não Diz que não, e dentro do seu coração Você me disse que, que vagacinho tu é Cuidada ali, tiras, tá solteira, e vou Fazer quanto o cara te quer Deixa nós, porque ela é toda, toda E quer mais que você, ela é toda E não vai te trutar Mas tem o risco e chão E só no champanhe Mas que existe é só E tem o risco e já tá ali Mas tem o risco e já tá ali Vai deixar nós Ela não anda Mas ela é top E ela não anda, ela desfila, capa de turista, erra mais, mais, e tira foto do espelho. Tamo chegando na balada, com picada, picada, olha de cima e baixo. Camarote, Arabi, me honro o que tiver melhor, nós pagaram dinheiro para as notas, olha só. Meu neto é o vilão, a roupinha, mas ela tá em casa, porque eu tenho. Mas me mentira o camarote, mas está tudo arreglado. Mas se nasceu praça, caralho, Zé de cor, a roupinha, KBP, vai dar rolê com nós. Se quiser, vai mais, vai dar, mas se quiser, caralho, Zé de cor, a roupinha, KBP, vai dar rolê. E quando chega o verão, faz maquia de fio dental, curtindo o vagão ao sonho. E o meu namorado, pois só quer uma pegada maneira, vai seitar do celular, curtindo. E essa garulha, tá doidinha, beijada a boca, é o que é? Tem mais, tem mais, ouro pra de diamante, é o que deseja um bom rapaz. Tem mais, tem mais, dá um dinheiro, faz dinheiro, gasta a gente, corre atrás. Tem mais, tem mais, uma noitada de prazer, é isso que me satisfaz. Tem mais, de gelo, 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 de gelo. Demais, é assim que a gente faz, e trilha nosso caminho. Tem mais, de ligar nessa pista, se esquivar, vai de mil e seis cidadãs. Vai se esquivar, todo ar e fecha o olho. E eu tenho pra ir, Jesus Cristo, que não deixa me avalar. Mesmo os tetas do povo, o que eu escuto. Porque além da alegria, de esperança, por povo. Tem mais, de idade, eu tropeço sempre. E pra tentar minha vitória, me oferta nas rosas. Mas me diga na direção, uma primeira vez, com a força de primeira linha. Assim como a linha, vida sempre tem que ter noção. Só tá dizendo, se não diga, é isso que não fez. A gente comemora, bebendo risco e você. Podia descer, o portão de ela vai ser. A minha tocha, a última, não se encarece. Tem mais, tem mais. Ouro prata! Tem mais, tem mais. Suf, tuf, 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 tuf. Encarca nessa onda, nossa ponte é bilionária Tão encarrada, tanga, que é tirada, tô com nada Eu lembro da mulata, se viu pra nós, viu Que a presença é de Deus, a paz é mais de cada mil É só testar não, mas a gente vai lutar uma uva E se lançar e deixar aflito Mas não vai ser doada a chuva, não vai ser doada a chuva Não vai ser doada a chuva Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Até o chão, bata, se bata, se bata, se bata, se bata Ah, 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 tio Deve suadada a diga-murda na linguagem Mas não vai ser doada a chuva Tio, 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 tio Tio, tio, tio Tio, tio, tio Mas tio Tio, tio, tio Maminha Tu é sensacional, tá diferente demais Cai, cai, cai pra você, cai pra trás Cai, cai, cai lá Se o palco tá ligado, vem o meu, vem o meu Cai, cai pra você, cai pra você O que é que é que é que é que é o mal Não deixa, vem o meu, vem o meu Correzinho no meu ideal Vai ser de perda do mal De perda do mal De perda do mal Porque que ela não quer da chance Ela sabe que nós é foda Onde nós passa, ela aspira Joga na roupa que eu uso Joga o tênis que nós pira Ela ficou impressionada Com o relógio da hora Vira os olhos no cordão Não finge que eu sou só Mas ela me viu no delírio Na festa, na maia, vai E falou A Rony Mas se não me cumprimentou Dizem que a minha mina É a pancada de lá Mas hoje tem bailinho de novo Eu vou te cumprimentar Quando eu chegar e tu Vem, 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 vem A Rony 7 Mas o Felipe Que isso Se joga pra nós Porque hoje nós tá Vem, 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 vem A Rony 8 A Rony 8 A Rony 9 Joga o Felipe Que o Marro G7 Se joga pra nós Para dar nota a casa Escutar o meu som Mas hoje a noite é nossa Tá doidona, tá chapada Tô planejando Mas vou fazer Quero pagar a vida Vem, 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 vem Joga Faz já que é Tira Esperando de Noronha Só tem cedo Mas espera o tempo Vem, vem, vem Faz de ruim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Eu comecei um Filho de rir Eu fiz ao prazer Mas se hoje Mas a nossa dança Escuta o meu som Mas hoje Nós tá tirando onda É tudo Mas é tudo Onde eu tenho De avaral 20 mil museiros pra gastar Mais amor Mais sete com sete é catorze Mais sete é vinte e um E um monte de orquete Na baró, 20 mil museiros pra gastar Sete com sete é catorze Pra leste, pra outro recalque Quero do bordo Entre a jada e rindo de fogo Necessito Se não te mudou É, se não é que eu Quero do bordo Quero do bordo Quero do bordo Necessito se não te mudou É, tá sendo ainda Parabéns, 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 Parabéns. A rádio que se apaixona, vem que tá vendo É a leito xiclete, se ela gruda eu piso mesmo Meu Deus, meus cê é bom Se apaixona pra vim pra fios cru O que falou que se apaixonou, tem que dar pelo É além do chiclete, se ela nunca fez o que O que você não é bom, se apaixonar vai ter O que falou que se apaixonou, tem que dar pelo É além do chiclete, se ela nunca fez o que você não é bom Se apaixonar vai ter o que eu... Se de preto te desprete E quando a noite chega ela quer beck baladinha Vai poder ver se o que vem que está faz a ninguém no pancadão Tô lá, pro camarote subir, só falta as minhas erradas Pra gente poder sair, mas tô com a fecha não Tô com o errando de arrolar, com medo de rodão E não sou nada, não se apaixonar não Doar, pro camarote subir, só falta as minhas erradas pra gente poder Fala da noite, tá na vareira, com medo de rodão Digne Tô com o errando de arrolar, com medo de rodão E agora é a pena, e o cego da rua do orgulho Se subir, e o que vai acontecer? A felicidade é só Se sustrava a intenção Se obedecer uma força Se secura já é, já é, já é Se mindora já é, já é... Se demora já é, já é, já é Olha proibida nodisalapçe Que earthly que mandou um fuguete no avista Que a vida da tarde já voltou Os gols aqui botando uma garrafa, eu coloco uma garrafa de miltão Quero só que parou aquele jeito, eu tava tendo a situação Quando o grito é assim, eu tava na guitarra, eu tava com o meu corpo Hoje é dia de contínua, se me manda, eu vai vir a pedeira de vinte Eu falo tudo, vai ter hoje, é a divindade, a semana é virada Para o dia que tá no protesto, eu me soube, vai vir, mas eu tô com a dor Pra botar um sábio, um clipe, a vida esporta, o que tá nos viado Que serve pra cá, ir pra vida, eu te falo depois E atividade no peito, atividade E atividade no peito E atividade no peito CK-O, atividade, rap, top, track Levo, não tempo, me quer que eu vá, só, 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 tá, se tu CK-O, e rap, top, track E eu trevo, não tem roupa, quem quer que eu vá, pra cá Quem você assistiu por minuto e foi Pode escavar Dez dias, um minuto Foi tiro pra guardar Só quem te fez, você pode dar um copo aí, ó Aqui não é o prefeito, é muito menos o que rai Não tem lá e o tiro De alta velocidade, nós falto perseguição E temos um lugar E os testes avançaram Já estou Falando foi Já No apoio E aprender Mas já deram Perderam E chamaram E o Nari E desapego Mas quando agarrou Quando agarrou Meu rei, meu rei, meu rei Me dá sim Pra, pra, pra Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá E chamaram Bebri, pa, que hoje a gente se ama Bebri, rana E se agarrou E não me chamem que essa noite Vamos lá, vamos No início é do som E depois pra gente se encontrar Nossa noite via de padrão Já manda as meninas acelerar Barco em aula de lugar Pra gente comemorar Só historiante Chão Levada na rua De casa Não sou nada Tive confiando Pessoal Com o banho As meninas Pagadas Vem me derramenta É aquecida Com os poções E freta na sua atenção Eu mudei pra fora o cordão Exalando Corrego Memorado Com a minha restrição De emprego Carregado Caralho Menina Presta Liga E diz que é o amor Da minha vida Da minha vida E diz que é o amor Da minha vida Caralho Então diz Dome que essa noite Vamos lá, vamos No início é do som E depois A gente decora Não dá No entidade De caixão Demorou Marquei Marquei Pra gente comemorar Tirava Vai Vem me derramenta Luz Nada Digo Vem me derramenta Mas já tá As bebidas É a mesma Nada Aquecida E o lugar De avans Atenção Eu vou lembrar Com o coração Meu Deus Pega Vou lembrar Com a minha restrição Com a minha vida Com a minha vida Com a minha vida Com a minha vida Me chama, me pico a cruz, a gente se ama Ah, 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 chama, ah, ah, neguíla E aí, princesa, no ar, no monte, você vai viver a rote a rave Já peguei as traves, tava só o Guarujá Pouco no monte de cidade, vem todos parceiros da vira de um navi Diferente modelo Mas em balanço, em modelos, elas me coisam sabendo Pra sempre estar presente, no nosso bem de cidade Com dinheiro, sem dinheiro, seja que for Um, dois, três O Guilherme, o Guilherme, o Guilherme Do Ricardo, o Cruze E aí, só vai escadir Camarote E aí, meia, velho Você está no dia, dois, três E aí, meia, que você já Gástara da bicadinha dos moleques Gástara da bicadinha dos moleques G again, meia zero под o Shearted Seu quase a tarde A picadinha dos moleques Ela quer curtir, dá uma lote pra ela nascer a vontade Ela quer sair, já me chama todos os camarotes do país Ela só tem condição, só uma amiga de oração É tudo que eu sei do que lá te ver se errar em dançada de tom Ela liga pras suas amigas e sempre confia em vida de semana Vai sair, já me chama aquele caralho de dinheiro ou algo bacana Ela quer ir atrás da jornete, a brindinha vai pra você Ela quer que a mágica amara, o irmão da prexinha vai gostou Ela me escolhe a turma de quem me botar não viu qualquer palavra Mas e os meninos ouvindo a vida pra eles que ela tá fumada Quando ela não dá um pulso pra gente ouvir bem altão O som do chiquinho se agarra de um tv estourado preto boladão Ela quer curtir, dá uma lote pra ela nascer a vontade E ela quer sair, já me chama todos os camarotes do país Ela só quer curtir, só uma agitação É tudo que eu sei do que lá que eu tenho de mim Mas isso é fumo doce isso aqui Mas é na casa que ela vai dar pra mais Mas isso é Mas é na casa Hoje na casa do seu Zé Tá cheio O bar Garota de arambia Relaxa menina Relaxa menina Relaxa menina Relaxa menina Bom dia! Com licença, ótima filmada. Foram a gira, brilha grande, onde reside só os clubes Olha a família no seu brilho, deixa o passar de um suco Por aqui, por dentro, por aqui Forneceram a peça pra nós, e nos atendamos, nós estivemos bem Forneceram a vida, 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 a vida Forneceram o chão, é brilha grande, o chão, é brilha grande, ó E se keep avatar, a vida, 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 a vida Hu discussed in time E leva a vida Faz barulho, rapaziada Eu não tô de bobeira Faz barulho, por favor Só mulher que tá surdeira Faz barulho, que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Fica da porra, fica da porra Fica da porra, fica da porra Fica da porra, fica da porra Sem censura Sem censura Sem censura Sem censura E já pensei em censura Sabe o que nós vamos chamar? Leide, leide 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 Tá ligando quente O clima envolvente Ela se quebrando sempre de olho na gente Que tá saliente Doce até o chão E é fora do normal Quando tem o bobozão O clima envolvente Leide, leide Leide, leide Leide, leide A voz vira Desce, menina Desce, menina Desce, menina Desce Sobe, menina Sobe, menina Sobe, menina Sobe Azeite Prando sempre de olho na gente Que tá saliente Doce até o chão Doce O clima envolvente O clima envolvente O clima envolvente O clima envolvente Com satisfação Tá presente aí Obrigado rapaziada Pela presença de todos aí Cadê o Jona da Chapada Com a recepção da hora E o clima envolvente Do mesmo jeito que eu cheguei E os molequei Gosta Dança é a dança e vai aqui E os molequei Gosta Sem presença Usou sapatinho pra pista no viral Só fazendo as coisas Naturalmente a coisa Tá Tranquilidade Não esquece Não esquece Que essa noite A nossa noite Na balada Pra tu caga Sou da funk No imbano do sol Agora até o uísque Pra que acompanhada Os molequei Se ligar rapaziada Seguro aqui se calou Quem gostou dessa paria Faz barulho por favor Tá no Jona da Chapada Parte 3 Aê Como que fala quebrada?